Olá, alunos do quinto ano, meu bom dia a você que está participando da aula juntamente com mim. Seja bem-vindo, hoje é sexta-feira, não é? 13 de novembro de 2020, terminando já esta semana, já se aproximando o sábado e o domingo. É bom? É sim, não é? Que coisa boa que o final de semana já está, não é? Aí para a gente colocar o pezinho, para a gente descansar um pouco mais, relaxar um pouco, não é? Mas hoje, sexta-feira, nossa aula de produção. Você não deve esquecer de realizar a sua aula de produção, que é dia de sexta-feira. E aí, está lendo o nosso paradidático? Professora, já estou terminando. Ai, que coisa maravilhosa que você já está terminando. Encontrou o seu suplemento? Sabe onde está o seu suplemento? Vou precisar, hein? Vou precisar desse seu suplemento. Então, procura, se você não sabe onde está, tá certo? Vai procurando, vai procurando. Tá certo? Então, nesta manhã, abençoada, nesta sexta-feira maravilhosa, vamos começar, sim, fazendo a nossa oração. Nossa oração da manhã. Vamos pedir a Deus que se faça presente na vida de cada um de nós. Vamos? Posso contar com você? Pode sim, professora. Então, vamos juntos comigo. Vamos rezar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, que você tenha um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite abençoado. Desde já, eu estou te desejando, ó, final de semana 10. Final de semana show pra você e toda a sua família. Tá certo? E quero aqui agradecer a você que mandou pra mim aquele vídeo lendo as páginas sugeridas do Pará Didático. Tem gente que está com leitura, ó, maravilhosa. Parabéns. Tem gente que, ó, fiquei surpresa, né, com a leitura. Que eu já tinha ouvido há muito tempo atrás, né, lá no iníciozinho do ano. Que estava, tá deixando um pouquinho, estava um pouco tímido. Mas a leitura está muito boa, certo? Então, meus parabéns pra você que mandou o vídeo pra mim. Que leu, realmente leu, tá certo? Mas, além de ler, você tem que ficar entendendo também o que é que, né, o livro está querendo dizer pra você. O que está acontecendo. Isso é de extrema importância, não é? Muito bem. Mas, hoje em casa, o que é que você vai fazer, certo? Vou até aqui no meu suplemento, certo? Porque se você, por acaso, não sabe onde está o seu suplemento, por favor, entra em contato comigo, tá certo? Porque eu vou disponibilizar o meu suplemento. Mando pra você, pra você poder tirar a chefe, porque em breve, futuro breve, nós iremos precisar deste suplemento. Tá certo? Entendido? Muito bem. Em casa, eu pedi que vocês, né, com esse vídeo que vocês, é, mandaram pra mim, vocês lessem até a página 145, né? 145. Se eu não me engano, não sei se foi da 119 até a 145, foi até a, né, 128, por aí. Foi da 128 até a 145. Tá certo? E eu quero aqui convidar você pra ler da página 146 até a 164. Certo? Da página 146 até a página 164, vocês vão ler que capítulos? Ó. Vocês vão ler o capítulo 24, é, 24, é, 25, 26, 27, 28, é, 28. Então, vocês vão ler da parte do capítulo 24 até o capítulo 28. Professora, isso tudo, isso tudo não, minha gente, né? Quando você começa a ler, você vai vendo que, às vezes, o capítulo, ele só tem duas folhas, três folhas e meias, né? Então, ele não se torna tão grande. E, à medida que você vai lendo, né, aquele hábito de leitura, aquela vontade de saber o que aconteceu, né, como vai ser o final, vai fazendo, você lê e nem perceba, né? Você nem perceba o que está, né, o tempo está passando, que você já leu duas horas, você já leu uma hora e meia. Então, você vai sempre antecedendo a leitura do jeito que eu já falei pra você. Se você tiver tempo, disponibilidade, você já vai lendo além das páginas sugeridas. Hoje, você vai ler em casa da página 146 a 164, tá certo? Da página 146 a 164, onde você vai ler o capítulo, certo? Vamos aqui. Você vai ler o capítulo sobre o oceano, certo? Outro capítulo, vamos ver aqui. Coleção de dúvidas, perdido no abismo, fuga no escuro, conversa atrás da rocha, certo? Pronto. Você observando aí, nesse capítulo, no capítulo 24, ele só tem duas folhas de leitura, certo? Só tem duas folhas de leitura. Já no capítulo 25, tem também, deixa eu ver, duas folhas e meia. Ou seja, são capítulos que não tem uma quantidade de folhas tão grande pra você ler. O livro, ele pode ser até, né, que a gente tá vendo aqui, ele já é bem grosso, né? Mas, os capítulos que vocês estão lendo não tem tantas páginas assim, tá bom? Então, você lê da página 146 até a página 164. E o que é que você vai fazer? Hoje, você vai fazer o que? Um questionário pra mim. Você vai responder o questionário sobre o paradidático, né? Das páginas que a gente já leu, das páginas que a gente já viu. Você pode até lembrar dessa parte que a gente leu na aula de português, leitura, né? Que a gente viu duas leituras que falavam sobre viagem ao centro da Terra. Tá certo? Alguma coisa dali também você pode lembrar pra poder responder esse questionário. E como é que vai ser esse questionário? Você vai pegar o seu caderno de quê? De produção. Certo? De lá. Você vai pegar o seu caderno de produção. E o que é que você vai fazer no seu caderno de produção? Você peça inicialmente, quando a gente vai fazer uma atividade na cadeia, faz o cabeçal. Certo? Você faz o lindo lá com a sua peça belíssima. Centro educacional, juvenal, de carvalho. Nome lindo, né? Você coloca o seu nome lindo. E a data de hoje. Treze do onze. Certo? Coloca, faz o cabeçalho. Coloca o seu nome. E o que é que você vai fazer? Eu agora vou fazer as perguntas pra você sobre as páginas que a gente já leu. E você vai colocar o quê no seu caderno? Somente as respostas. Certo? Vem, por exemplo, uma aula de história, né? Que eu fiz o questionário na lousa. E você, no seu caderno, você faz apenas o quê? As respostas. Mas, professora, onde é que eu vou tirar essa resposta? Se você estiver lendo com bastante atenção o seu paradidático, você vai sim saber qual é a resposta. E não adianta, certo? Mandar um zap pra mim e dizer, professora, qual é a página aí que eu encontro a resposta da segunda questão que a senhora fez? Professora, qual é a página aí da terceira questão? Certo? Se você leu realmente com bastante atenção o seu paradidático, a sua leitura do seu paradidático, você vai sim conseguir colocar todas as respostas que eu vou, né, sugerir aqui nas questões. Tá bom? Entendido? Então, vamos lá. Vamos lá para o nosso questionário. Nosso questionário são... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito perguntas. Que vocês vão colocar no caderno de vocês apenas as respostas. Então, vamos lá. Vou pagar aqui que é para a gente poder ganhar, né, mais espaço para poder vocês saberem. Olha só. Primeiro. Eu vou colocar aqui, mas o seu caderno só coloca a resposta. Tá bom? Primeira pergunta. Fácil, fácil, fácil. Quem é o narrador desse livro? Quem é o narrador desse livro? Ó, você vê a pergunta e coloca lá a resposta. Ah, o narrador é fácil porque o Sr. Wendelbrock, né? O Barão Trump, o Axel, o Hans. Então, você vê quem é o narrador e coloca apenas a resposta. Certo? É apenas uma. Uma pessoa aí. Então, o narrador da história. Que ele é até narrador o quê? Ele é narrador personagem ou observador? Ele é narrador o quê? Personagem. Por que ele é o narrador personagem? Porque ele narra a história e participa. Ele está contando a história e participando da história. Certo? Vamos para a segunda. Segunda, também é fácil. Segunda castanha. Ó. Quem foi ao centro da terra com Axel e Lidenbrock? Quem foi ao centro da terra com Axel e Lidenbrock? Dica. Se você não lembrar aí dessa parte que você tem no livro, mas naquelas páginas que a gente leu de português de leitura, você vai encontrar essa resposta. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Quem foi ao centro da terra com Axel e Lidenbrock? O professor, né? Pronto. Uma resposta também. Só uma. Certo? Terceira. Quem era Marta? Marta, quem é? Era namorada de Axel? Era cozinheira? Era camareira? Era esposa do professor Lidenbrock? Certo? Então, na terceira questão. Quem era Marta? Certo? Respondeu aí? Já viu aí essas três primeiras perguntas. Certo? Vou apagar para a gente continuar ainda fazendo o questionário. Tá bom? Quatro. Quatro. Essa aqui é fácil demais, né? Você, sem ler o livro, você já sabe de cara essa resposta aqui. Eu acho que é uma das mais fáceis que tem. De quem Axel gostava? Vamos lá. Quarta. De quem Axel gostava? Ai, professor, não é fácil demais. Ai, professor, é fácil, mas eu não coloco a resposta. Certo? Espero que você não erra. Porque você disse que era fácil, então não pode errar. Quinta. Quinta. Fácil também é a quinta. Qual era o parentesco entre Axel e Lidenbrock, respectivamente? Eles eram o quê? O Axel e o Lidenbrock. Certo? Qual era o parentesco de Axel e Lidenbrock? Eles eram o quê? Pai e filho? Avô e neto? Primos? Tio e sobrinho? Sobrinho e tios? Certo? Sexta questão. Fácil também. Essa é fácil. Lidenbrock fez o sobrinho vender o medo de quê? Lidenbrock fez o sobrinho, o Axel, perder o medo de quê? De que era que o Axel tinha tanto medo que, com o passar do tempo na viagem, ele perdeu aquele medo que ele tinha. Quando ficava, quando olhava, sentia vertigens. Vocês lembram? E lá no texto fala que ele sentia vertigem porque ele tinha medo. O que era que ele tinha medo que o professor, no decorrer da história, fez com que o Axel perdesse esse medo. Certo? Tá bom? Quatro, quinta e sexta. Vou apagar aqui para a gente continuar fazendo aqui as duas últimas. Vamos lá. Sétima. Qual é o nome do Pico Sul do Esnéfels? Nome do Pico Sul do Esnéfels. É mais difícil. Mas se você lembrar da leitura, você vai ver qual é. Vamos lá. Nome. Nome do Pico Sul do Esnéfels. Certo? Isso daqui você tem que ter a memória boa. Porque essa daí você só lembra dela, dessa resposta aí no livro, hein? Os capítulos que a gente viu na aula passada falam sobre o nome dessa aí. Certo? Então, se você lembrar, você repolta lá a história das partes que você leu e você vai conseguir essa resposta aqui. Tá bom? E oitava, né? Que é fácil. Em que país fica Esnéfels? Oitava. Em que país fica Esnéfels? Pronto. Certo? Então, esses aí são os questionários, tá certo? Que você deve colocar apenas as respostas, como já disse, no caderno. Tá bom? Tem algo difícil? Não. Tá fácil, professora? Tá. Agora só está fácil para quem está acompanhando, certo? A leitura do paradidático do jeito que eu estou indicando. Quem não está fazendo a leitura do paradidático, vai ser difícil responder algumas dessas perguntas. Tá certo? Vai ser muito difícil. Então, vai fazer o quê? Ah, professora, eu vou perguntar a senhora qual é a página que está aqui na questão. A página que está a terceira. Não. Pode começar a lendo já. Vai começando a lendo, começa aí desde de manhã, até de tardezinha. Responde e manda para mim. Tá certo? Tenho certeza que você vai descobrir qual é a resposta. Porque precisa de quê? De leitura. Leitura. Você não vai saber essa resposta aí se você não estiver lendo ainda nenhum capítulo. Tá certo? Então, fica muito complicado você saber. Outra coisa que você pode ler também, que você pode encontrar, como eu disse para você, é na página. A página 10 até a página 14 do seu livro de português de leitura, que tinha o capítulo, né? Que lá foi colocado o capítulo oitavo. E da página 18 até a página 22, que tem o capítulo 11. Então, você também, se aprofundando na leitura dessas, né? Desses dois textos aí que estão no módulo 4, você também conseguirá, certo? É a resposta dessas questões aqui. Tá bom? Então, você não pode deixar de realizar essas respostas. Professora, não tem como eu mandar para a senhora, porque eu ainda não comecei a ler. Então, você começa a ler. Professora, hoje não vai dar tempo eu mandar, porque eu tive que ler a história. E olha que nós já vamos passar para a página, como que é aqui, nós vamos passar para a página 164. Nós já estamos na página 164, já chegando, já no capítulo 29, certo? Então, você tem que se apressar, você tem que acompanhar. Por favor, acompanha, tá certo? Para você poder realizar as atividades. Tudo ok, né? Até porque a realização das atividades, as devolutivas, é nota de DNA para você. Tá bom? Então, espero que você responda com bastante carinho, com bastante atenção. Manda para mim, certo? Para o meu privado. Posta na plataforma. E na próxima aula, a gente verifica. Se você acertou, errou, professor, eu errei. Não tem problema. É o que você achava que era a resposta. Colocou errado. Na próxima aula, a gente corrige. Certo? Para verificar se realmente você está compreendendo a leitura da viagem ao centro da Terra de Júlio Vé. Tá bom? Então, meu beijo, meu abraço para cada um de vocês. Um bom final de semana. Tenha um bom final de semana abençoado para todos vocês e todas as suas famílias. Tá bom? Meu beijo, meu abraço e fiquem com Deus.